Eu e minha família, a gente teve que sair de casa A gente teve, não, a gente vai ter que sair de casa A gente mora em casa alugada, né Porque a gente não tem condição de comprar uma casa no momento O dono pediu a casa de volta e aí quando o dono pede Não tem muito o que fazer, né, a gente é... Embora A gente procurou por casa Enfim, a gente deu, colocou essa casa no nosso caminho Essa que a gente vai ir é porque é pra ser, né Esse é meu quarto Eu tô muito, muito feliz, gente A gente foi no Magazine Luiza agora, na parte da manhã Demorou muito lá, inclusive Pegar um guarda-roupa pra mim, uma cama Tem um toque pra tentar gravar tudo bonitinho Mas na mudança não dá, porque é só bagunça Gente, a minha gata tá começando a ficar assustada, ó Ela quer sair, ela tá vendo que tá ficando tudo vazio Eu tô tremendo, gente, porque eu acho que eu já vou ter que levar ela, né Gente, eu trouxe minha gata Ela tá aqui Só que ela tá muito assustada, muito Quero se ela fugir Gente, agora eu tô sozinha aqui na casa Só eu Algumas coisas E a minha gata Ó, ela tá tomando um banho e deitou Eu acho que é um bom sinal, né Ela se sentir assim, à vontade Pra deitar Tomar um banhinho Decidi trazer a ração dela, gente Aí minha tia vai trazer E tá fazendo muito eco aqui, né Então eu tô falando meio baixo pra vocês não ficarem surdos E ela tá sem vergonha, gente E tal, mas sem vergonha Que coisa mais linda Ela vai se acostumar Eita É isso Que deselegante Para de olhar pra janela Eu acho que se tivesse aberto Ela já tinha vazado, gente É verdade Ela ainda vai se assustar muito com os barulhos e tal, né Mas faz parte, fazer o quê? Olha como fica rosa, cara Daqui a pouco vai voltar ao normal Tá rosa tudo Porque o quarto é rosinha claro E a cortina é velas Por isso que tá esse rosão aí pra vocês A minha gata Eu vou soltar ela Só quando a casa estiver 100% arrumada Porque Se eu soltar ela agora Mesmo a casa estando toda fechada A casa tá vazia Então Ela não vai gostar, sabe E agora eu vou ficar aqui Eu tô sem crédito Com pouca bateria Pouca, pouca não Mas tô sem crédito E minha bateria acaba rápido Porque o celular tá viciado Meu Deus É o que eu vou ficar fazendo, gente Acho que eu vou Ficar aqui vendo minha gata Com suas purgas dela É, tá bom Sim, sim Sim, sim Com 36% de bateria Pra muita gente Isso é muita coisa Pra mim isso é muita pouca bateria Porque meu celular Chega no 20% Já desliga Então não tem muito o que fazer, né E sozinha O quarto tá só com os equipamentos Aqui do canal Com o potinho de comida da minha gata E com as coisas das bonecas E as bonecas E eu acho que eu vou aproveitar E brincar Então eu vou colocar vocês Eu vou abrir essa janela Essa cortina Porque a janela eu não posso abrir, né Abri só um frechinho De nada Não tô com medo Porque aqui é um bairro seguro E os vizinhos são muito silenciosos E os primeiros dias eu vou dormir no chão, né Porque eu comprei a cama E vai demorar 15 dias Pra chegar Mas tudo bem Não vou morrer, né De dormir no colchão Então tudo certo Gente, olha isso daqui Ó, escrevi bonecas E aqui tá tudo das bonecas Gente, olha o sacão Tá tipo comida, fogão Só a pia que tá aqui E o bercinho delas Que quebrou uma das coisinhas Mas tá tranquilo Eu vou pegar as bebês, ó Que elas tão aqui embaixo Dessas coisas Elas tão aqui, gente Eu coloquei um pano pra não cair poeira em cima delas e tal Nossa, vai até um travesseirinho aqui junto Gostei Um cantinho pra mim bem cá, gente Que eu acho que vai ser bem aqui, ó Não tenho crédito Não tenho internet Então se alguma coisa acontecer Eu tô sozinha, né Mas enfim Eu vou forrar o chão aqui Fazer tipo uma caminha pra elas Porque... Quer dizer Um trocador pra mim trocar elas Porque aqui se ele pega Eu vou montar ele Pronto Um cantinho de troca tá pronto Só vai ser difícil achar a roupa, gente E agora eu vou... Ali, ó Ela vai deitar Pode dormir, filha Eu deixo Ela tá cheirando tudo, gente Tudo Depois eu vou mudar tudo, né, gente Porque... Vai vir guardar roupa, cama, tudo Mais pra frente Mas por enquanto eu vou deixar assim Eu tô descalço e a casa tá suja Olha o meu pé Meu Deus Gente, aqui tá um fogão Eu coloquei sanduichê Só joguei aqui, gente Agora eu vou tentar achar comidinha, gente Porque tá tudo naquele saco ali, ó Peraí Tá tudo nesse saco aqui Gente, eu não achei roupinha pra Luna Nem pra nenhuma das break Na verdade eu achei, né Tá tudo ali no saco, como eu disse Porém, gente As roupinhas que tá sujas Que eu tenho que lavar Eu misturei tudo E... E aí acho que as únicas roupas de calor que tem É as que elas já estão vestidas E as de frio Não tá frio, né Tanto é que eu tô de blusinha e shorts Mesma roupa do vídeo anterior Porque aqui é dia seguinte Então tudo bem, né Isso, gente, eu não sei o que fazer Porque eu tô presa aqui Chegaram Gente, é uma rua assim Movimentadinha até Que sabe Tipo, toda hora Fica passando os carros Eu acho que é eles que chegaram E bem no fim não é Gente, a minha gata não para Que fosse essa porta Vou deixar ela andar, né Acho que tá tudo fechado Pera Eita porra Deixa aqui Carinha nova, filha Banheiro A gente já vai trazer ração Então eu vou pegar água pra ela Nossa Nossa Que torneira potente, gente Eita Gente, a minha gata tá querendo achar um jeito de fugir Pelo jeito Porque ela vai nas janelas Nas portas Ela fica assim, ó Tipo Hum, o que será que temos lá fora Só tem sofá por enquanto, gente Na casa toda Só tem sofá E as minhas coisinhas lá no quarto Tem mais coisas Só que Ainda não foi trazida aqui pra dentro Tá tudo lá na garagem Gente, voltamos aqui pro quarto Porque a minha gata não soube aproveitar a liberdade Ela quis subir na janela Pra ver se tinha como sair, gente Quem tá se perguntando Opa, como que a gente tá respirando Como que a gente tá vivendo É só a base dessa frestinha Porque a casa toda tá fechada Tá tranquila até aqui, gente Ela podia tá arranhando tudo Miando Minha filha é muito dócil Muito compoidada Que susto Vou dar meu cabelo Porque eu quero parecer bonitinha aqui Né, gente? Só vai parecer feia nesse vídeo Agora, gente Eu vou colocar música E vou dançar Só que não vai dar pra mostrar pra vocês Mas eu vou ficar dançando Porque eu acho que me distrai e tal E é isso, gente Gente, eu não sei o que falar E eu tenho que economizar bateria Porque eu não sei que horas eles vão vir E que horas eles vão trazer carregador Dois mil anos depois Gente, minha gata tem mau gosto Pra música, entendeu? Ela não gosta de Shawn Mendes Gente, eu coloquei Shawn Mendes A minha gata ficou tipo Arrumando a sua demônia Ai eu tive que tirar, gente Então agora O que eu vou fazer Também não sei Porque eu ia brincar com as bebês Dei uma desanimada, sabe, gente? Porque eu pensei Se eu bagunçar muito Depois vai ser pior pra uma Porque já tá tudo uma bagunça, né? Tudo lindo, né? Tudo fora do lugar Tirando as coisas dos pacotes Vai ser pior depois Que... Enfim, vai ser pior, né? Eu tô sem meu guarda-roupa As prateleiras E eu vou jogar agora no celular Então talvez minha bateria acabe E eu volto só daqui 10 horas 10 anos Mas eu volto Gente, eu tava jogando Eu vim pra casa Que era meio dia e pouco E já... Já são 1 e 32 Eu estou aqui E a minha bateria tá 20% Como eu disse Chega no 20 E já desliga Então provavelmente daqui a pouco Vai desligar E eu vou deitar ali Do lado da minha gata E vou ficar com ela ali, gente Vou tentar, sei lá Dormir Do chão seco mesmo Porque assim E aí Tchau.